esse tema né e também é Jaime Ricardo eu vou falar com você Leonardo eu não sei se você conseguiu abrir o teu áudio se você já entendeu como é que funciona o Braz quando ele puder ele volta ó eu quero falar para vocês que eu fui atrás de quem são os organizadores né e eu encontrei aqui olha encontrei aqui é a Juliana Camargo e a Marcelle Beckmann elas são elas são são modelos são pessoas ricas a bastardas são pessoas que tem bastante engajamento nas mídias sociais com toda certeza né e elas estão por trás e elas estão por trás Jaime da da ONG né que é uma ONG Amparo Silvestre aí tem aqui toda o que é que essa ONG defende o que é que essa ONG trata e elas elas têm até uma defesa em se tratando dos animais né até uma defesa louvável não é algo assim pejorativo entendeu agora o que elas pecaram nessa exposição é exatamente isso que eu tô chamando atenção de colocar gaiolas que vai levar a população né vai levar a população a jogar o criador legalizado junto com o caçador junto com o traficante junto com o bandido se elas fizesse essa exposição e ao invés de colocar gaiola elas poderia colocar também uma réplica de um apartamento ali com um cachorro dentro preso né uma fucinheira que também a representar cachorro gato enfim né mas não colocou gaiola e dentro das essas gaiolas tem lá as mensagens para não dá like em postes de Instagram em postes que é feito na internet desincentivando as pessoas curtirem vídeos que humaniza os animais silvestres entendeu mas não colocou em nenhum momento ali um adendo para dizer essas gaiolas não representam os criadores que cria no Brasil que somos que são vocês e que são muitos que cria de forma legalizada que cria em ambiente doméstico que não maltrata os animais aí ou seja com isso quem vê você com a gaiola vai por causa dessa exposição vai acabar confundindo você com traficante tá entendendo esse é o esse é o barato da coisa lógico ô Ricardo ô Jaime eu já deixo tu falar fala aí Ricardo abre o teu áudio tá boa noite você tá meio nervosão hoje é você eu tô indignado rapaz eu tô indignado a gente vê essas coisas ô Ricardo a gente vê essas coisas rapaz e falta falta aqui ó eu acho que essa live aqui já era para ter umas 300 pessoas aqui agora debatendo tentando falar sobre esse tema né que é caro aos criadores ou seja mas olha